Música É de sonho e de pó O destino de um sol Foi o meu cavalo É de sonho e de pó O destino de um fuzilão Dessa vida cumprida Só Música O destino de um fuzilão Meu sertão tem futebol Tem samba Tem palhada Leilão pesado e novena Mas nada disso me agrada Meu freco é cabaligado Cantoria e baquejada E os vaqueiros no verano E a difusora pra dano E cada samba de pala A pista fica tremendo E o espírito da difusora Você é lá meu alasal Eu o desejo Noarelo E o misto da f PV Eu o museu Cuidado desmarmar O fuzilão 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 Filão Fuzilão Coloura, 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 coloura!